E o Oscar de Melhor Atriz vai pra você, que tá fingindo orgasmo por aí. Fala meninas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno, esse é o meu canal sobre saúde da mulher e aqui eu vou ensinar a vocês tudo o que vocês precisam saber sobre saúde feminina. Bom, vou trazer aqui um dado muito interessante, que 25% dos homens já fingiram orgasmo contra 70% das mulheres que já admitiram ter fingido orgasmo. Enfim, é muita mulher fingindo orgasmo por aí. Meninas, por que que vocês estão fingindo tanto? Na verdade, existem dois motivos pra isso. Um, ou vocês querem só agradar o parceiro, ou vocês querem acabar logo com uma transa que não tá boa. Então, nos dois casos, o sexo não tá bom pra mulher. Porque se é pra agradar o parceiro é porque não tá bom, e se é pra terminar a transa também é porque não tá bom. Até aí, não tem problema nenhum. Querer terminar logo uma transa porque você tá com sono, não tem problema nenhum. Querer agradar o parceiro também não é ruim. Mas, se isso virar uma prática muito corriqueira, você começar todo dia, toda vez que você vai ter relação, você começa a fingir orgasmo, isso pode levar a alguns riscos e alguns problemas pra sua saúde sexual. Primeiro, acostumar a não ter orgasmo. O que acontece? A mulher que tá sempre acostumada a fingir o orgasmo, ela vai achar que é normal não ter orgasmo. Não que você fique achando aqui, mas inconscientemente, você não vai associar o sexo ao prazer. Você não vai associar o sexo ao orgasmo porque você tá ficando acostumada a não ter orgasmo. Na verdade, a grande parte, a grande parte boa do sexo é o orgasmo. Conforme você for se acostumando, vai ficando cada vez mais difícil de você ter orgasmo quando você for ter relação. O segundo grande problema, que eu acho também um grande problema de você fingir o orgasmo, é fazer o parceiro achar que ele tá mandando bem. Como assim? Se você tá transando com um cara que o cara não tá indo muito bem, né? E você, ou ele é seu namorado, ou é alguém que você tá ficando fixo com ele, inconscientemente, quando você finge o orgasmo, o cara vai achar que aquilo que ele tá fazendo é bom, é certo, e que ele tá fazendo direito. Ou seja, ele vai continuar errando sempre porque ele tá achando que tá mandando bem. Então, não é bom pra você, porque você vai acabar ficando com um parceiro que não sabe como te agradar. Ou seja, ele nunca vai se esforçar pra ser melhor. Cada vez ele vai ficando mais acomodado, porque o homem tem orgasmo muito mais fácil que a mulher. Terceiro, você vai ficar insatisfeita com o sexo meia boca, e pode até acabar prejudicando o seu namoro, ou até terminando o seu relacionamento, ficando insatisfeita sexualmente com o seu parceiro. Aí depois você vai lá, troca de parceiro, acha um outro cara, o cara vai se esforçar, porque vai ser as primeiras vezes que vão ter relação, e você vai achar que o problema era com o seu ex-parceiro, vai continuar fingindo orgasmo com o seu novo parceiro, ele também vai se acomodar, enfim, você vai ficar preso num círculo por estar fingindo orgasmo. Em quarto lugar, você esquecer do seu prazer. Claro, eu falei, meninas, é bom, não tem problema nenhum você querer agradar o seu parceiro. É legal isso, é bacana você querer agradar o seu parceiro. Mas, se você esquecer do seu prazer, o sexo vai virar uma obrigação. Você vai chegar em casa, e aí você vai acabar tendo relação só por obrigação. Ou seja, você vai se convencer que o seu prazer é menos importante do que o prazer do seu parceiro. Enquanto na verdade o seu prazer é tão importante ou mais importante do que o prazer do seu parceiro. Você tem que pensar em você antes de pensar nele. E se o sexo virar uma obrigação inconscientemente, você vai ficar achando que sexo não é pra ser bom. E por último, você também pode perder todos os benefícios do orgasmo. Quando você tem orgasmo, você libera ocitocida, você libera endorfina, você libera até adrenalina. Você relaxa, você dorme melhor, você contrai os músculos da sua periquita, você vai ter menos estresse no dia seguinte. É sério, esse negócio pessoal fala, ah, não traz um outro pra me estressar. Isso é verdade. Libera ocitocina, libera hormônios do bem-estar. Você vai dormir melhor, vai ficar menos estressada no dia seguinte, vai trabalhar melhor, vai ter menos depressão, vai ter menos estresse, menos ansiedade. Ou seja, se condicionando a não ter orgasmo, se condicionando a não ter orgasmo ser uma coisa normal, você vai acabar perdendo todos esses benefícios super legais do orgasmo. Claro, meninas, que o orgasmo não é uma obrigação. Mas você também não deve desistir dele, só porque você não está conseguindo ter tão fácil. Mas é isso aí, meninas. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de não fingir orgasmo, curtir esse vídeo, inscrever no canal e vamos aprender tudo sobre saúde da mulher. Tchau, tchau e até a próxima.